sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal estou aqui com mais um vídeo de mais monstros pessoal estou aqui com fã demônio a gente vai assistir aqui ao quinto episódio deste lindo show né inclusive boas notícias estou conseguindo falar aqui que vê olá é só vai me ver tá ligado e eu tô conseguindo falar agora o youtube me sei lá foi alguma coisa horrível mas bom se você é novo aqui no canal você assistindo pela primeira vez ou já assistiu algum vídeo meu e ainda não é inscrito pô se inscreve vamos fazer seis mil inscritos é seis mil inscritos aí mano ajuda o canal vamos lá em mano seis mil inscritos tô bem ansioso pra meta vai ser top lá o povo me viu tá vendo tô amando a tomando agora estando aqui eu lembrei que eu esqueci de mandar a pergunta para eles mano então acho que nesse episódio eu nem apareço vamos ver mano eu até tinha mandado uma que ainda não apareceu vai que né mas não que eu queira aparecer em todos né pelo amor não dá espaço para outras pessoas também né mas e ainda mais agora que eu tenho chat né agora que eu tenho chat eu não aparecendo as perguntas mano tem a chance de aparecer no chat também e é isso tá ligado eu já pareci demais não precisa mais não deixar vocês aparecer agora em lá lá em uma todo episódio imagina todo episódio um br aparece vai ser da hora seja pelos comentários ou seja pelas perguntas vai ser vai ser interessante mano então vamos tentar aí vamos fazer umas perguntas da horinha lá no twitter pra eles por isso que responder vocês em e vamos lá já já começa a gente vai assistir aqui vamos ver qual é que tem de novo e é isso let's go gás vai começar aqui faltam cinco segundos né nesse contador aqui e agora vai pro 10 vamos lá 10 98 76 só tá diferente agora então antigão interessante fazer uma coisa aqui antes vai começar a gente vai começar ai ai quem tá aí ó o meu fofinho mano ai eu amo muito velho como eu amo olha 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 esta esta eu vou aqui ó vou aqui ó i love you for corney na chance de aparecer olha a pom pom acabou de falar é olá para o logan peters para o monster explorers né mas o os youtubers de msm brasileiros né ah pelo amor eu tô brincando tá gente meu deus olha só animação de qualidade ó ó caraca mano olha movimentos super reais gostei mano parabéns para quem fez na moral tô nisso não o farcorn acabou de dar um fora no mamutinho falou assim é smash smash né de hashtag ele falou smash e aí eu nossa foi corne ficou muito amo como vocês sabem toda noite de fã demônio na comunidade eu dou uma boa noite para vocês com alguma foto bizarra do fã demônio do próprio dia será que hoje vai ter vamos ver né mano vamos ver com com certeza velho eles estão tipo 11 eles estão em tipo 11 oficialmente ahahahahahahahahahahahahahahahah ahahahahahahahame Mano eles não fizeram ahahahahahah cara não nãoo nosso tanto nãoo ahahahahahahahah Eu tô passando mal. Mano, eles estão muito loucos. Ai, já achei a foto do boa noite, mano. Já achei muito. Olha isso. Olha lá, enterrando. Olha lá. Olha isso aqui, não tem braço, mano. Mano, olha isso. Eu tô passando muito mal, cara. Nossa. Mano, olha isso. Olha o que tá acontecendo. Olha o que tá acontecendo. Olha isso aqui. Olha só, mano. Mano, eles estão muito... Olha lá, mano. Mano, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Isso aqui eu não sei. Isso é muito cursed. Não sei o que tá acontecendo, velho. Amaldiçoado isso. Mano, eles estão muito. Eles estão muito, cara. O que tá acontecendo aqui? Sério, eu tô amando. Eu tô amando muito, cara. Ah, eu to doendo tudo aqui, mano. Mano! Mano! Mano, eu tô falando. Isso aqui hoje tá um negócio. Mano, o que tá acontecendo? Ele tá tão legal. Você tá tão tático. Mano! Mano, ele tá tão... Mano, eu tô passando mal. Isso aqui já valeu muito a pena. Se hoje não tiver uma notícia boa. Só isso aqui já tá, olha. Já tá perfeito. Mano, eu tô passando mal. Aqui. Ah, sim. Olha isso, cara. Olha isso, mano. O que tá acontecendo aqui? Eu tô muito passando mal. Ok. Eles acabaram de falar que a substância que compõe o... O... Aê! Carrote, mano! Ele apareceu, mano. É BR, gente. Aí, ó. Tô falando. Tô falando. Vai ter em todos. Vai ter em todos. São demônio um BR aparecendo. Mais um BR do meu server também. Amo. Gente, seguinte, mano. É... A Pompom disse que... É... Se eu não me engano, né? Se eu não ouvi direito ali. Disse que... É uma Big Blue Bubble que compõe... O dedo enroscado, mano. Mano, demais, velho. Gente... Olha esse little mamutinho, mano. Ele é muito pequeno, velho. Tá muito engraçado isso aqui, mano. Se eu não me engano... É... Ih! Mudou o arroba aqui, mas tinha um BR ali de novo. Sim, se eu não me engano, esse aqui é um BR também. É um BR. É um BR. A Pompom acabou de pisar no mamutinho, mano. Opa! Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vem aí. Vem aí. Ai, vem aí. Mano, que news você tem que compartilhar com nós? Ai, meu Deus. Eles tão muito pequenos. Na verdade, o mamute tá pequeno. Nossa! Ai, isso aqui tá muito bom. Ai, isso aqui tá muito bom. Ai, isso aqui tá muito bom. O mamute é muito bravo. Não, parla! Ah! 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 Ai, muito bom. Ai, mano. Muito bom. Vamo ver. Oh! Mano! Cara, que linda! Ai, meu Deus. Deixar um print. Por um pouco tempo. Cara, que lindo! Que perfeição! Que perfeição! Mano! Nossa, da hora demais, velho. Car... Bonito, mano. Ai, que bonito. Eu quero muito! Oi? Gente, nossa, muito lindo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pompom, move Pompom. Pera! Opa! Aqui? Você me matou. Caraca! Deja... Dejadim? Dejadim? É isso? Com Jota? Dejadim! Ai, que bonito, mano! Oh, bonitão, velho! Olha o estilo do monstro! Nossa! Oh, muito top, né, gente? Caraca! Bonitão demais, mano! E é basicamente isso, gente. As notícias de hoje, né? É esse novo monstro, que em inglês é Dejadim, né? E as caprichas raras, mano! Que eu achei muito legal, cara! Olha isso! Bem legalzinho ali. Tem uns detalhezinhos, né? Tipo um balãozinho de festa. Tá bem legal, gente. O pé também muda, se eu não me engano, né? O pé também mudou aqui. O que tá bem demais também. E aí, gente, o que vocês acharam dessas caprichas raras e também do novo monstro? Comenta aí embaixo. E também se inscreve se você não for inscrito, também deixa o like. Falou, gente! Muito obrigado a todo mundo que foi até aqui. Falou!